Olá, eu sou o Dr. Gustavo, coloproctologista, e hoje a gente vai falar sobre câncer de intestino, ou câncer de cólon. O câncer de cólon, ele é o câncer que afeta a parte final do nosso intestino, ou seja, o intestino grosso. Essa parte do nosso organismo, que é o intestino grosso, ele funciona principalmente na formação de fezes. Então, quando os sintomas aparecem, normalmente vão estar relacionados com a presença de uma mudança do nosso hábito intestinal, ou uma prisão, o intestino ficar mais preso, ou o intestino ficar mais solto, e às vezes até o sangramento do intestino. O que a gente pode falar sobre a prevenção? O intestino, ele precisa funcionar todos os dias, basicamente. Então, se a gente conseguir cuidar para que ele funcione, isso a gente vai conseguir evitar muito dos nossos problemas, incluindo, diminuindo a incidência do câncer do intestino. O câncer do intestino, existem alguns fatores que promovem, que facilitam o aparecimento dele, como, por exemplo, a ingesta excessiva de carne vermelha, ingesta de alimentos condimentados, excesso de alimentos embutidos, o tabagismo, o alcoolismo e, principalmente, os fatores familiares. Quem tem algum familiar com histórico de câncer, tem que se cuidar muito mais. Eu sei que a palavra câncer, câncer de intestino, assusta bastante a população. Mas a gente pode lembrar que o câncer de intestino é quase que totalmente prevenível. Com simples atitudes, a gente consegue evitar muitos dos cânceres, né? Então, uma das principais formas é cuidar do que eu acabei de comentar, dos hábitos de vida, evitar o sedentarismo, uma alimentação saudável. Mas hoje a gente tem métodos que a gente pode descobrir o câncer antes dele virar câncer, vamos dizer assim. O câncer de intestino, ele demora muito tempo para se desenvolver e, no início, ele é apenas algumas lesões que são benignas, chamadas de pólipos. Se a gente conseguir detectar elas no início, muitas vezes essas lesões não vão se desenvolver e se tornar um câncer. Então, hoje, o que se preconiza no Brasil e no mundo todo é a prevenção. E essa prevenção do câncer de colo, ela é muito eficaz, chegando a prevenir cerca de até 90% de todos os cânceres. Espero que todos tenham aproveitado nossas dicas e que no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre como tratar o câncer de intestino. Até logo! Legenda Adriana Zanotto